O Paraná levou um sufoco do Cianorte no primeiro tempo. Tentou, bateu na trave, explodiu, você viu aí. Vai o Aba, forçou o Valdir pra área. No primeiro pau, subiu, desceu o Thiago, pegou, largou. Giancarlo, é pra fazer, deixou no meio. Bola fraca, bola fraca. Mas o gol mesmo só saiu depois do intervalo. Dois minutos no segundo tempo e Rafael Mineiro cruzou na cabeça de Giancarlo. Gol do Cianorte, Giancarlo e Neste, ele não perdoou. Neste, ele deu direito, inclusive, ao trenzinho da alegria aí do time do Cianorte. Mas o trenzinho da alegria viraria o trenzinho da tristeza no final. E um tapa nela redonda pro Diego, caiu Marcelo Bonito pra fazer a defesa. Marcando o árbitro, mais uma falta para o Paraná, e pela meia-direita. Cobrança de falta! Gol do Paraná, tudo igual, tudo igual, tudo igual!